Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me, segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando eu vejo Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram